Ah, eu tô muito feliz, finalmente eu vou ver meu amigo, depois de tanto tempo eu visitar ele Eu só tô com medo que ele falou que tem um cachorro grande, mas não deve ser, deve ser fofinho Se é grande tá tranquilo, num fim, deixa eu chamar ele Cachorro não morde não, então você já pode relaxar Mesmo assim eu tô com medão, e se eu for a vítima pra ele machucar Já falei não morde não, então você já pode relaxar Mas eu tô muito cagadão, e se eu for a vítima pra ele machucar Criatura mansa, acho que eu vi ele rosnar Criatura mansa, juro ele só quer brincar Olha essa pança, ele vai me abocanhar Criatura mansa, juro ele só quer brincar Como é que cê tá mano? Cacadinho Eu tô cacadinho Não me deixar sozinho não, pois desse jeito eu vou me cagar E se ele arrancar minha mão, e se eu for a vítima pra ele machucar Olha essa pança, acho que eu vi ele rosnar Olha essa pança, tomara que queira brincar Olha essa pança, ele vai me abocanhar Olha essa pança, tomara que queira brincar Como é que cê tá mano? Cacadinho Eu tô cacadinho Eu tô cacadinho É, eu não quero espelho, né? Não vai par, você ficou o maior risaço Não tem caso o maior risa Não, tô horrível Eu vou mostrar como assim É, mas é perfeito Aí, tô da hora Não sai nem quando ele vai, tá perdido tanto Acho que já dá Calma, calma Nossa, calma Peraíba Peraíba